Mulher, se você tá aí rolando esse YouTube de meu Deus pesquisando como se depilar em casa sem gastar muito, sem dar foliculite, sem se machucar e principalmente sem escurecer as suas partes íntimas e axilas você caiu no vídeo certo, já se inscreve aqui no canal porque aqui tem várias dicas aquelas dicas íntimas, dicas de ibi que a gente troca só no zap zap com a amiga mais próxima que a gente não quer que as inimigas saibam, então esse vídeo é pra você e se você quer aprender uma receita caseira pra clarear, axila, virilha, cotovelo, onde você quiser em casa, com uma forma simples e prática, vem até o final porque tem receita caseira pra você clarear, axila, hidratar ficar maravilhosa em casa sem gastar muito se você não é por aqui, seria muito bem-vinda aqui nesse canal temos uma série de vídeos, dicas íntimas com dicas de beleza, moda, depilação um monte de coisa que a gente conta assim pras amigas mais próximas e se você gosta dessa série de vídeos e quer ver mais conteúdo de como clarear as axilas e as partes íntimas também já clica no gostei porque esse vídeo bater 30... 30 mil likes eu já faço uma próxima versão pra vocês com dicas atualizadas e bombásticas pra você ficar gata marota, sexual, em casa mesmo durante a pandemia a primeira coisa que eu sei que você sofre aí é com a danada da foliculite que são aqueles carocinhos que se formam na lateral aqui do colote ou depois da depilação e a primeira coisa que você precisa entender é o que causa a foliculite a primeira coisa é o excesso de creatinização nessa região então fazer foliação com frequência ajuda a manter essa região mais limpa e evitar que tem esse acúmulo e cause esse entupimento do folículo e que vai causar a foliculite, que é a inflamação desse folículo causa disso, o atrito na pele muito próximo o dia inteiro com esse atrito na sua pele também pode causar a foliculite, a depilação feita de forma errada que você já vai aprendendo nesse vídeo aqui como fazer o jeito certo e alguns outros fatores podem estimular você até essa foliculite mas nesse vídeo eu vim ajudar com formas de você evitar e reduzir esse dano na sua pele uma dica pra você melhorar a textura da sua pele e evitar a foliculite é você manter ela sempre limpa, então as foliações pelo menos uma vez por semana pode ser com bucha vegetal, aquelas buches coloridas de mercado mesmo ou pode ser a receita caseira de mel ou óleo de coco que tem ações antifungos e algum produto que faça as foliação pode ser açúcar ou borra de café, também ajuda muito faz uma esfoliação suave, superficial na sua pele mas já ajuda a evitar o acúmulo de células mortas, creatinização daquela região e causar mais foliculite na sua pele então o recomendado é que você faça pelo menos uma esfoliação uma vez por semana tira aquele sábado pra fazer o suave, faz pra isso no corpo inteiro tira o dia de princesa e cuida de você aí, da sua pele e das suas partes íntimas também uma outra coisa importante é manter a região hidratada isso serve tanto pra axilas e virilha também porque quanto mais hidratada, a tendência é que ela fique cada vez menos escura então cuide da sua pele, da axila, da virilha, como você cuida do corpo inteiro então hidrate essa pele, use produtos que vão ajudar a manter essa pele hidratada e nutrida por mais tempo e se quiser também você pode utilizar óleo de coco pra dormir porque ajuda a manter a região hidratada e evitar foliculite, escurecimento e outros problemas também e nas duas das caseiras você pode usar nessa região também pra hidratar e pra evitar foliculite e pra ajudar a clarear essa parte da sua pele é utilizar a aloe vera, que é a babosa pode ser a aloe vera inutilizada do produto já pronto ou a própria babosa e misturar com óleo de rosa mosqueta ou óleo de coco também o óleo de rosa mosqueta é melhor, mas se não tiver, o óleo de coco também ajuda pode fazer a misturinha, aplicar na região e dormir com ela lavada no seguinte tranquilamente pois muito bem, você já sabe como evitar a foliculite, você sabe como melhorar esse aspecto na sua pele e se você não sabe como se depilar de forma correta em casa, sem se machucar, sem escurecer a pele sem aquela foliculite, já grava um vídeo completo com passo a passo que eu mesma faço aqui no youtube pra vocês eu já fiz o link aqui nos cards pra você e uma outra coisa que me ajuda muito a manter a região das axilas e da virilha mais clara é utilizar protetor solar, parece balela, quando eu falo pro pessoal como assim você passa? tanto na olheira eu passo, no sovaco, nas axilas porque se você tem tendência a pigmentar essa região, se você se expunha ao sol sem proteção, vai escurecer ainda mais, então passe protetor solar, mesmo se fosse bronzear você passa pelo menos nessa região pra proteger sua pele eu cometi alguns erros na minha depilação, que provavelmente você também comete que é, depilar demais, então começou a nascer dois fiapos e já tá depilando e se você tá em casa, nenhuma pandemia, nem tá te vendo, fica de boa, entendeu? só se te incomoda muito, aí você depila, por quê? quanto mais você depila, principalmente com gilete, mais atrito você causa nessa região e a tendência é que ela crie mais foliculite, irritabilidade e vai escurecendo cada vez mais outro erro é ficar na miserinha, na cascanhagem e não comprar um guardador de frete um negócio ali que desliza na pele, que dê um cuidado, você compra aquele de 2,99 e você usa uma vez e já tá cego, aí você insiste em usar o mesmo aí você passa 50 vezes lá no sozaco e não sai um fiap, o que acontece? você tá raspando a sua pele, se você for olhar de perto, o que você tá fazendo? tá raspando a sua pele com aquele barbeador que não funciona então invista num barbeador que realmente seja bom pra sua pele eu uso gilete venus, big solei, são específicos pra mulheres também ou aqui são pra homens, porque eles tem uma curvatura que desliza ali pra poder, né? na barba e tal, eu acho que facilita também na hora de você se depilar então se você for comprar um mesmo, você vai pro boy, você pega um pra você, um pra ele tudo certo, mas não usa se tiver cego e ficar usando ele várias vezes para de casquinhagem e compra um bom e não deixa no banheiro porque além de enferrujar, porque vai ficar em um lugar úmido e molhado pode ter fungos e bactérias e é um ambiente que normalmente costuma ter isso e você vai levar o que? pra suas axilas, pra sua virilha, um lugar que já é problemático e já pode ter problemas ali de fungos e bactéria e você vai tá cortando a sua pele, você pode cortar a sua pele mas você corta a sua pele e enfia fungos bactérios, não faz isso não, tá? só vai piorar a sua situação, então não deixa secar no box ou ficar em ambiente molhado, acabou de usar, encheu com a toalha, fecha e guarda, sucesso! Bom, mas se você quer uma receita caseira pra potencializar o efeito e clarear a sua axilas e a virilha faz uma mistura de Bepantol, Nistatina e óleo de rosa mosqueta são ingredientes que vão hidratar e nutrir a sua pele e ajudar a remover e diminuir manchas da pele se forem escurecimento de causa causada por atrito, por excesso de fregando na roupa, roupa muito apertada, aerosol muito perto mas lembra que é muito comum pessoas com muita melanina ou com tendência a pigmentação nessa região ter a axila mais escura, não é um problema, um defeito, um pecado, nada não é que você fica sentindo a pior pessoa do mundo, não aqui são conteúdos que vão te ajudar a melhorar essa condição se for uma coisa que te incomoda mas lembra que normalmente pessoas que tem mais melanina tendem a ter essa região mais escurecida mas com os cuidados que eu ensino nesse vídeo você consegue evitar a escureça além do que é natural e que você consiga clarear um pouco mais pra caso te incomode e você sinta que isso atrapalha a sua vida certo? se você gostou desse vídeo e quiser ver outras dicas pra você se depilar em casa, clarear as suas virilhas, cuidar de você dicas em cima daquelas que você só fala com as amigas bem em cima mesmo vou deixar uma série de vídeos aqui do ladinho pra vocês e se quiserem mais vídeos como esse se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos porque tem uma galera que assiste os vídeos e não se inscreve no canal clica no botão aqui abaixo de inscrever-se porque assim meus vídeos vão aparecer pra você no seu youtube um beijo até o próximo vídeo e me conta aqui embaixo qual é a sua dica pra manter a escala de virilha saudável, limpinha, cheirosinha e bonitinha manda aqui pra mim, quero saber tchau 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 tchau